...entrando, não perca o tempo, pensa a palavra de Deus, que o Senhor tenha falado ao seu coração deste dia. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Jesus, Ele quer te salvar, Ele não morreu em vão, mas a morte dEle foi por causa de nós, para que nós tenhamos a salvação do bem dEle. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aluviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Jesus que disse, vinde a mim todos que estais cansados, todos que estais oprimidos. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, o Senhor Jesus quer te ajudar nesses momentos difíceis. Sabemos que só Ele pode salvar a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa história. creia, creia na palavra dEle, creia o que a Bíblia está dizendo. Eu quero dizer para você esta manhã, que o homem não pode salvar, mas Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Então, vinde até Jesus, você que está cansado, você que está oprimido, você que não está conseguindo sozinho, Jesus quer te ajudar. Entrega a sua vida a Jesus, converta-se a Jesus Cristo, para que vocês sejam salvos. Olha o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é um filho, um jeito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus pegou o seu único filho, Jesus Cristo, e deu para morrer por nós. Jesus te ama, oh, aleluia, Jesus quer te salvar, mas para isso, você tem que crer nele, você tem que acreditar na palavra de Jesus Cristo, porque não é o homem, não é a placa da igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Ouça o que a palavra do Senhor está falando com você esta manhã. Vem ouvindo a palavra de Deus, e se arrependa, e dos seus pecados, e se entrega a Jesus Cristo. Olha o que diz no livro de João, capítulo 4, versículo 13, e o versículo 14. Jesus respondeu e disse, não quer que beber desta água, a tonelada é sede, mas aquele que beber da água pelo pé, nunca terá sede, porque a água pelo pé se fará nele uma fonte que se salva para a vida eterna. Deus amado, Jesus está dizendo para você, que o pão que nós alimentamos, nós vamos até fome, que a água que nós bebemos, que a água que nós bebemos, nós a tornaremos ter sede, mas Ele está dizendo para você, que a palavra dEle, é para a salvação, a palavra dEle, é a verdade que leva a vida eterna, porque lá no céu, não há fome, de pão, de comida, lá não há sede de água, de bebida, por isso, Jesus diz, que a água que Ele lhe der, se nós beber, nós nunca terá sede, ei, bebe nesta água, que o Senhor Jesus está nos dando, a água que é a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus nesta manhã, creia na palavra de Deus, olha o que diz o livro de João, capítulo 11, versículo 25, e versículo 26, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá, creio nisto, então, meu amado, creia na palavra, do Senhor Jesus, o homem, não pode se ressuscitar, no último dia, o homem, não tem capacidade, para salvar a sua vida, mas a palavra de Deus, liberta, por isso, creia na palavra de Deus, tem valor, a palavra, do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus, é a palavra, que liberta, é a palavra, que transforma, aleluia, 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 no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade, luz, libertará, eu quero dizer para você, somente, a palavra de Deus, que liberta, somente, Jesus, liberta, mas para isso, é preciso, nós conhecer, a palavra de Deus, para isso, nós temos, que crer, na palavra, que o Senhor Jesus, atrevoou, tenha ouvido, a palavra de Deus, esta manhã, Jesus, quer mudar, a sua história, Jesus, quer te salvar, como diz, o versículo, anterior, vinde a mim, todos, que está descansado, e oprimido, e eu vos, aliviarei, Jesus, quer aliviar, o seu fardo, Jesus, quer mudar, a sua história, creia, que o Senhor Jesus, morreu, e ao terceiro dia, ressuscitou, para que nós, pegamos, através de Cristo, a salvação, glória a Deus, aleluia, Jesus, te ama, meu amado, Jesus, ele morreu, por nós, para que através dele, nós tenhamos, a salvação, olha o que diz, o livro de João, 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, a vida, ninguém, tem o paz, se não por mim, não é o homem, meu irmão, não é o homem, que é o caminho, para a salvação, não é a placa da igreja, que é o caminho, para a salvação, mas é Jesus Cristo, ele diz, vinde a mim, ele diz, eu sou o caminho, foi Jesus que diz, eu sou a verdade, foi Jesus que diz, eu sou a vida, ei, ninguém, vai ao paz, se não, por bem, de Jesus Cristo, então, então, receba, esta palavra, que é falada, aos seus ouvidos, nesta manhã, e creia, que Jesus, é o caminho, creia, que ele é a verdade, que ele é a vida, tem valor, a palavra de Deus, enquanto, é tempo, hoje, você tem um prevenécio, de ouvir a palavra de Deus, mas talvez, amanhã, você não vai poder, ouvir mais, creia, creia, na palavra de Deus, olha o que diz, no livro de Romanos, versículo 23, porque todos, todos que pecaram, se destruíram, estão, na glória de Deus, eu quero dizer, para você, que a destruição, de homem, é o pecado, o pecado, é a morte do homem, mas Jesus, é vida, para o homem, o pecado, desde Adão e Eva, tem trazido, uma terra, de sofrimento, tem trazido, uma terra, de espinho, uma terra, de dores, uma terra, de sofrimento, mas Jesus, ele veio, e morreu, na cruz do Calvário, e ressuscitou, o terceiro dia, para que nós, tenhamos, o privilégio, para que nós, tenhamos, a chance, de chegar, ao céu, olha, o que diz, a palavra de Deus, em Romanos 5, versículo 8, mas Deus, prova o seu amor, para conosco, em que Cristo, morreu por nós, sendo nós, ainda, pecadores, ei, Jesus morreu, porque, nós não tinha, condições nenhuma, nós estávamos, perdidos, ei, quem, poderá pagar, pela sua salvação, talvez, não seria possível, para nós, por causa, de tantos, pecados, mas o Senhor, Jesus, ele fez, ele carregou, as nossas glórias, ele carregou, as enfermidades, ele concedeu, o prêmio mês, para que nós, tenhamos, acesso, a vida eterna, creia, na palavra de Deus, que é falado, ao seu ouvido, nesta manhã, estão dizendo, para você, que não é o homem, não é a placa, da igreja, não, é o Senhor Jesus, ele é o único, que liberta, único, que transforma, único, que salva, então, creia, na palavra de Deus, olha o que diz, em Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o nome gratuito de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, o pecado é a destruição, da nossa vida, mas Jesus, é a salvação, da nossa vida, creia, na palavra de Deus, arrependa-se, dos seus pecados, tenha ouvido, a palavra de Deus, entregue-se a Jesus, converta-se a Jesus, arrependa-se, dos seus pecados, Jesus, vai voltar, para nos buscar, creia, olha o que a palavra, que Deus diz, é, em João 14, versículo 1, em Diásco, não se tumo, o vosso coração, creia em Deus, e creia também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não o teria dito, creia, ele diz, que ia subir, e preparar um lugar, para nós, e que depois, ele voltaria, para nos buscar, para que aonde, ele estiver, nós, estejais também, então, não se tumo, no vosso coração, creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus, porque, Jesus, é o caminho, a verdade, a vida, Jesus, te ama, meu irmão, Jesus, ele nos ama, Deus, nos ama tanto, que tenha o seu filho, para morrer com nós, eu queria te perguntar, Deus, amanhã, se você teria coragem, de pegar o seu filho, o seu único filho, e dar, para pecadores, e dar, para bandidos, e dar, para os perdidos, Jesus, Jesus não vem, para os que estão salvos, mas Jesus vem, para os doentes, para os perdidos, Jesus, vem, por causa de nós, nós, estávamos perdidos, aleluia, aleluia, olha o que diz a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, e eles disseram, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e tua casa, não é creia em mim, que estou pregando a palavra aqui, que estou evangelizando essa palavra aqui, não é creia na igreja, onde eu concrego, nem na prática da igreja, que você concrega, mas creia no Senhor, a palavra de Deus, está dizendo, creia no Senhor Jesus, creia na palavra do Senhor Jesus, para que seja salvo, a sua vida, e a sua família, então, se entregue ao Senhor, nesta manhã, convida-se ao Senhor, tenha ouvido, a palavra dele, Jesus nos ama, e ele, quer nos salvar, para isso, nós temos, que crer na palavra dele, para isso, nós temos, que chegar até Jesus, talvez, nós estamos chegando, mais aos homens, do que a Jesus Cristo, talvez, nós estamos, depositando, a nossa confiança, mais de homens, do que em Deus, por isso, eu te digo, nesta manhã, tenha ouvido, a palavra, de Deus, creia, na palavra de Deus, porque é ele, que pode salvar, a sua vida, é ele, Jesus Cristo, que pode salvar, a sua família, é o Senhor Jesus, que pode mudar, a sua história, olha o que diz, no livro de Apocalipse, capítulo 3, reciclo 20, eis que está a porta em bar, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu, entarei na sua casa, e com ele, crearei, e ele comigo, vem meu amado, Jesus, vem nos costos, Jesus, vem nos arromba, em porta de ninguém, Jesus, não arromba, coração de ninguém, ele apenas, te dá, a oportunidade, de você, deixar ele, entrar na sua vida, ele bate na porta, se você, abrir a porta, do seu coração, ele entra, e espera, você, e mora, com você, Jesus, não é igual a nós, que queremos, forçar, a você, conhecer a verdade, que queremos, forçar, a você, se entregar a Jesus, não é proposta, basta, crer na palavra de Deus, basta, crer, que Jesus, é a sua salvação, e se arrepender, do seu pecado, e se entregar a ele, aleluia, Jesus te ama, Jesus te ama, tanto, é por isso, é por isso, que Deus, que é o seu único filho, para morrer, por nós, para que hoje, nós se enlamos, o prevenenso, e o seu abraço, hoje, você está ouvindo, a palavra, aqui nesta avenida, mas, talvez, vai chegar um tempo, que você não vai, ouvir mais, a palavra, sendo pregada, em lugar nenhum, porque, em nós, capítulo 1, versículo 11, fala, que a palavra, será tirada, vai chegar um tempo, que as pessoas, vão procurar, a lado, para o outro, a palavra de Deus, e não vai se encontrar, pois, nós temos, a oportunidade, de ouvir, a palavra de Deus, então, creia, na palavra de Deus, creia, aleluia, olha o que diz, no livro, de Romanos, capítulo 10, versículo 17, consequentemente, a fé, vem por se ouvir, a mensagem, e a mensagem, é ouvida, mediante, a palavra, de Jesus, então, tenha fé, na palavra, que você está ouvindo, esta manhã, tenha fé, na palavra, de Deus, porque, só o Senhor Jesus, é que muda, a sua história, a palavra de Deus, é que liberta, nossas vidas, a palavra de Deus, é que muda, a nossa história, creia, a palavra, que é a palavra, ao seu coração, nesta manhã, tenha ouvido, a palavra de Deus, nesta manhã, vem, Jesus está voltando, Ele vai voltar, para nos buscar, a palavra dEle, diz, que Ele vai voltar, olha só, para você ver, a Bíblia, tem milhões de anos, que a palavra de Deus, foi escrita, sabemos, que não foi o homem, mas sim, o Espírito Santo, através do homem, sabemos, que a palavra de Deus, está se cumprindo, olha o que diz, no livro de Mateus, capítulo 24, fala sobre a nação contra a nação, fala de reino contra reino, fala de festes, fala de fome, lá em Mateus, fala de guerra, e fala de quando chegasse ao final do tempo, que as pessoas, não lhe amar, mas as outras, veja, o que está acontecendo, no nosso mundo, veja, a pandemia, quantas pessoas, tem morrido, vem, a palavra, já estava escrita, mais, em muitos anos, que teria peste, que teria fome, que teria guerra, a palavra, de Deus, está se cumprindo, creia, na palavra de Deus, creia, que Jesus, vai voltar, creia, que o Senhor Jesus, vai te salvar, e arrependa-se, dos seus pecados, e converta-se a Deus Cristo, olha o que diz, no livro de Mateus, 4, versete, daí diante, Jesus começou a pregar, arrependa-se, pois o reino do céu, está próximo, para o povo, Deus te diz, arrependa-se, porque o reino, está próximo, Jesus, está voltando, meus amados, Jesus, está voltando, então, creia na palavra dele, creia, creia na palavra, do Senhor Jesus Cristo, olha, o que diz, o livro de João, capítulo 10, versículo 28, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais, querecerão, ninguém, as poderá, arrancar, da minha mão, foi Jesus, que diz, Jesus, está dizendo, para você, esta manhã, eu lhes dou a vida eterna, homem, não pode, te dar a vida eterna, mas Jesus, ele te dar a vida eterna, Jesus, é o único, que pode, te libertar, que pode, te salvar, por isso, você tem que crer, na palavra de Deus, por isso, você tem que guardar, a palavra de Deus, por isso, você tem que se arrepender, dos seus pecados, e cometer, se a Jesus Cristo, entrega-se a Jesus Cristo, a sua vida, creia na palavra dele, olha, o que diz, no livro, no livro, no livro de João, capítulo 6, versículo 47, assegúre-nos, que aquele que crê, tem a vida eterna, foi Jesus, que diz, creia, creia na palavra, creia, no que a palavra, está falando, ao seu coração, nesta manhã, só Jesus, é que pode, te dar a vida eterna, só Jesus, é que pode, te salvar, só Jesus, é que pode, contar a sua história, só Jesus, é que pode, mudar a sua vida, creia na palavra de Deus, aleluia, 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 Vou ler para a visão, capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26 Diz-lhe Jesus, eu sou a restrição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá Cresco isto, disse-lhe Jesus Foi Jesus que disse, não foi a própria igreja, não foi o pastor, não foi o homem, não sou eu Estou dizendo, mas a palavra de Deus, você pode conferir lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26 Jesus lhe disse, eu sou a restrição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Deu lado, Jesus quer salvar a sua vida A morte de Cristo não foi em vão A morte de Cristo foi importada dos pecados que nós estávamos cometendo Nós estávamos numa situação e nós não tínhamos condições nenhuma Mas Cristo pagou o preço por nós É preciso não se arrepender É preciso nós crer na palavra dele É preciso nós chegar a Jesus Cristo Creia que Jesus pode te salvar Creia que é a palavra de Jesus que liberta vocês Como diz em João 8, versículo 22 Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará Conheça a palavra de Deus Nós estamos passando a conhecer mais as pessoas do que a palavra de Deus Conheça a palavra, meus irmãos Porque ela é que te liberta Porque ela é que te dá a direção para a vida eterna Como diz em João, capítulo 14, versículo 6 Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ou faz senão por mim E sem Jesus você não vai conseguir ter a vida eterna Sem Jesus você não vai conseguir a salvação Ele é a palavra da igreja Não vai te salvar O pastor não vai te salvar O padre não vai te salvar Mas a palavra de Deus salva O próprio Jesus é que salva O próprio Jesus é que liberta Por isso que temos que ver a palavra dele Seja ouvindo a palavra do Senhor Jesus Desde amanhã Aleluia Eu lembro de João, capítulo 4, versículo 3 e versículo 14 Jesus respondeu E disse Qualquer que me pegue esta água Não lhe ará descer Mas aquele que deseja a água Nunca terá aceito Porque a água que ele der Sem parar neles O amor de água Que salva para a vida eterna Bem irmãos Meu amigo Alimenta Da palavra de Deus Tenha fome E sede Da palavra de Deus Porque é ela Que muda a sua história É ela É Jesus Cristo Que pode aliviar o seu fardo Como diz Em Mateus 12 Versículo 28 Até o versículo 30 Jesus diz Diz a mim Todos que estáis cansado Todos que estáis oprimido E eu vos aliviarei O homem Talvez não pode Aliviar o teu sofrimento Mas Jesus Ele pode sim Como dizem Que caia Ele carregou As nossas dores Ele carregou Todos os nossos Compreendimentos Ele pagou O peso E a verdade Nós pegamos A liberdade Em Jesus Em Jesus Deus Vem A palavra De Deus Creia No que Jesus Está falando Com você Nesta manhã Como diz No livro de Romanos Capítulo 3 Versículo 23 Porque todos Pecaram E Disse excluídos Estão Da glória De Deus Meus amados O pecado Nos afasta De Deus O pecado É que nos leva A morte espiritual O pecado É o impedimento Para nós Ter acesso A vida externa O pecado É o impedimento Para nós Ter acesso A Jesus Cristo Por isso Meus amados Eu te digo Arrependei-vos Arrependa-se Dos seus pecados E converta-se A Jesus Cristo Se entregue-se A Jesus Cristo Olha o que diz No livro de Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Mas Deus Prova o seu amor Para conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós Ainda Pecadores Foi por causa Do nosso pecado Que Jesus Que Jesus Morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Para que nós Tenhamos A chance De a salvação Para que nós Venhamos Se arrepender Para que nós Venhamos Crer na palavra De Ele Creia Na palavra De Jesus Cristo Creia O que Jesus Está falando Com você Nesta manhã Volta no seu coração Vota no seu coração que o sol Jesus salva que o sol Jesus liberta que o sol Jesus transforma que o sol Jesus pode mudar a sua história então creia na palavra de Deus nesta manhã eu quero orar a Deus para que a palavra que foi pregoada seja uma semente na terra boa para que a palavra de Deus venha da fruta em sua vida em nome do Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo a tua palavra foi pregada nesta avenida e eu creio meu Pai que esta semente que é a tua palavra foi semeada em uma terra boa eu creio meu Pai que todos aqueles que ouviram esta palavra vai libertar esta palavra vai abençoar a palavra do Senhor é a direção a vida eterna meu Pai em nome do Senhor Jesus que cada vida que ouviram a tua palavra nesta manhã haja a bênção do Senhor haja a mudança haja a transformação Pai querido e Pai amado está nas tuas mãos cada vida que ouça esta oração nesta manhã está nas tuas mãos o nosso Estado de Minas Gerais está nas tuas mãos o nosso Brasil é o Senhor Jesus que salva é o Senhor que liberta então meu Pai que seja feita a tua vontade que seja feita o teu querer assim Jesus eu te agradeço e glórias eu te dou hoje todo sempre e amém e amém